Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre algumas opções de reforços no Cruzeiro que inclusive os créditos aí para o inscrito Evandro Rocha aqui deu essa sugestão de alguns jogadores ex-Cruzeiro que alguns desses que eu vou listar aqui nesse vídeo vão estar em fim de contrato e que eu diria que encaixa ali essa questão financeira do Cruzeiro alguns desses jogadores, obviamente, outros nem tanto alguns em fim de contrato, que eu quero dar minha opinião aqui para vocês é um vídeo aqui um pouco diferente nessa pegada aí de alguns atletas que eu vejo que pelo menos uns 2, 3 desses aqui serão viáveis e excelentes realmente alternativas para o Cruzeiro para a próxima temporada mas só antes de começarmos a aproveitar aqui para deixar seu like também se inscrever em nosso canal para deixar o Gustavo e se inscrever no canal Cruzeiro News conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a 36 mil inscritos e 200 ainda hoje, falta aí um pouco mais do que 17 inscritos então conto com a ajuda de todos vocês, beleza? só a gente dar uma sequência aqui ao nosso conteúdo dando um recado da UF Sports Bet Caja Apostas Esportivas que está com uma boa cotação para o jogo do Cruzeiro amanhã contra o Novo Horizontino, tá? uma vitória da Raposa fora de casa pagando aí 3,75 a cada real apostado um empate 3,20 e uma vitória aí do Novo Horizontino em casa 2,16 tem também amanhã às 9,45 no caso Vasco e Sampaio Correia vitória do Vasco em casa 1,59 no caso aí na quinta-feira já tem outras partidas igual Esporte e Operário na sexta-feira melhor dizendo Esporte e Operário e a sequência aí da rodada por exemplo com jogos do Grêmio contra Tombense então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da UF Sports Bet para você começar a fazer suas apostas e o outro recado que eu tenho para vocês é da DG Store loja de camisas esportivas que mandou essa aqui que eu estou usando para gravar o vídeo para vocês e vários outros que eu deixei aqui de fundo para mostrar para vocês aqui também no canal com algumas opções também da seleção brasileira aí está meio longe mas acabei conseguindo pegar essa aqui da seleção personalizada bem interessante também qualidade impecável lá na DG saindo por apenas R$180 personalizada com seu nome aqui nas costas com taxa de envio e tudo mais e se você falar no que veio aqui pelo Cruzeiro News você vai ter 10% de desconto no valor tem outras aqui também de times internacionais essa aqui do Real Madrid um modelo roxo bem interessante também com os detalhes uma qualidade bem bacana vou deixar então o link aqui embaixo na descrição da DG Store para você aí pedir suas camisas personalizadas da seleção brasileira do Cruzeiro como essa aqui que eu estou usando saindo aí por promoção apenas R$150 está aqui embaixo o link na descrição bom confesso para vocês que quando eu vi a sugestão aqui de vídeo eu fiquei com o pé atrás porque eu falei ah não ex-Cruzeiro voltar assim realmente já não gosta de ex-jogador imagina então se você for pegar ali muitos jogadores que saem em 2018 principalmente em 2019 você já fica com o pé atrás mas realmente como hoje estava sem poucos assuntos que eu queria trazer aqui no canal eu vi esse tema aqui e achei interessante dar uma pesquisada em alguns atletas ex-Raposa que na minha opinião poderiam ser boas alternativas para o ano que vem então assim vai ter alguns atletas que seriam um pouco mais complicados outros assim nem tanto eu diria que desses aqui nenhum está extremamente acessível para o Cruzeiro hoje mas se quiser se fazer um esforço e o Cruzeiro tendo ali um planejamento um pouco mais tranquilo para a próxima temporada eu diria que são viáveis sim o primeiro aqui nesse vídeo que eu quero começar falando com vocês é do Orejuela esse aqui na minha opinião muito viável por conta assim de que ele tem contrato longo com o São Paulo o São Paulo pagou um pouco mais de R$13 milhões para tirá-lo do Cruzeiro tem contrato até o final de 2025 porém o jogador de 27 anos de idade foi repassado desde quando chegou no São Paulo para o empréstimo para o Grêmio no início desse ano fez 8 partidas e está no Atlético Paranaense nessa reta final do Brasileirão onde ele até que teve uma sequência mais ou menos vai 19 partidas até aqui um gol e uma assistência mas o Atlético não deve ter interesse em ficar com o Orejuela em definitivo e deve voltar ao São Paulo não vejo ele tendo espaço no São Paulo também para você ter uma noção pelo São Paulo ele jogou 2020 e 2021 45 partidas no total com dois gols e uma assistência quem sabe o Cruzeiro não possa fazer uma proposta de no caso o Orejuela ficar emprestado pelo Cruzeiro na Série A do ano que vem jogador que já está com uma idade avançada já está com 27 anos comparado com o que o Orejuela de 2019 que estava ali completando seus 24 então realmente já está com 27 anos de idade e até quero saber a sua opinião aqui embaixo o que você acha do jogador se poderia ser uma boa opção para o lateral direita só lembrando que em 2019 quando ele jogou pelo Cruzeiro foram 35 atuações dois gols e uma assistência um dos poucos jogadores que se salvaram naquele time rebaixado deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários outro aqui nesse vídeo que eu quero falar com vocês é no caso do Alisson Alisson aí que tem no caso o contrato com o São Paulo um pouco longo e aí que ficaria uma questão que ficaria complicado pensar em tirá-lo de lá tem contrato até dezembro de 2024 mas vive altos e baixos aí pelo São Paulo também nessa temporada parece bastante aquele Alisson que jogou pelo Cruzeiro realmente em 2016 2003 até 2017 quando ele saiu do clube no caso nessa atual temporada pelo São Paulo 38 partidas 3 gols e 3 assistências foi um pedido do Rogério Senna porque o São Paulo realmente tinha pouquíssimos jogadores de velocidade eu vejo que é uma posição que o Cruzeiro vai buscar para a próxima temporada nessa posição justamente aí com ponta ponta esquerda ponta direita o Alisson pode fazer esses dois papéis eu vejo que a questão financeira poderia ser um problema porque o salário dele hoje no São Paulo é próximo dos 300 350 mil por mês lembrando que ele jogou o último ano dele pelo Cruzeiro 2017 foi o titular daquele time campeão da Copa do Brasil 57 partidas 5 gols e 6 assistências em 2018 foi trocado aquela troca lá pelo no caso de Wilson e tudo mais junto ao Grêmio pelo Grêmio ele fez mais de quase 200 partidas marcou 26 gols e também outras 24 assistências números até que interessantes nunca teve desde quando saiu pelo Cruzeiro uma temporada ruim sempre uma média de 5 gols 6 assistências algo próximo a isso e pelo Cruzeiro também somou mais do que 200 partidas marcou aí seus 27 gols e outras 19 assistências pelo Cruzeiro desde 2013 quando ele começou a ter um pouco mais de espaço você que acha do Alisson esse que eu fico na dúvida pode ser uma boa opção talvez não fica ali com o pé atrás no meio do muro mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo o que você acha do jogador dando sequência aqui no vídeo os próximos dois bem queridos pela torcida principalmente o primeiro aqui do Lucas Romero ele que realmente se você for pensar parece bem inviável pensar na volta dele para o ano que vem mas tem uma questão que facilitaria bastante esse retorno do Atleta a partir de julho do ano que vem ou seja no início do Campeonato Brasileiro pela décima décima quarta rodada no meio do Brasileirão ele poderia chegar de graça ao Cruzeiro porque quando o Independiente da Argentina comprou ele lá em junho de 2019 pagou algo próximo dos 14, 15 milhões de reais assinou o contrato com ele por mais ou menos 4 temporadas então até junho de 2023 que vai o contrato do Lucas Romero de acordo com o Transfer Market tem uma idade ok está aí com 28 anos até lá vai estar com 29 anos de idade porque ele faz aniversário no caso no mês de abril então vai completar 29 anos estaria naquela idade dentro do Asaf e quem sabe não poderia retornar o Cruzeiro em questão salarial eu não acho que seria inviável porque não vejo o Lucas Romero pedindo um salário de nossa meio milhão 450 mil por mês não acho que o Cruzeiro pagaria nem 400 mil mas por exemplo uns 300 350 será que não daria? na minha opinião sim até porque é um jogador que eu vejo que seria nossa um cara muito útil nesse time aí do Cruzeiro e várias vezes não preciso nem dizer o quão interesse ele já demonstrou em voltar ao clube e até o Pedro Lourenço que tem uma boa relação com o Lucas Romero até o próprio jogador confirmou que o dono dos mercados de Bergar tentou fazer um esforço para trazê-lo de volta então livre no mercado realmente eu vejo muito o Lucas Romero no Cruzeiro no ano que vem acho que só se tivesse uma proposta muito alta financeira para ele não vir para o Cruzeiro porque realmente eu vejo que é um cara muito bom aí se o Ronaldo tentar convencer ele a assinar esse pré-contrato seria uma boa opção só lembrando que a partir do dia 1º de janeiro de 2023 ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e quem sabe até não chegasse um acordo com o Independiente ah não então nós vamos pagar 1 milhão de reais algo próximo a isso para abrir mão de 6 meses desse contrato dele algo próximo a isso poderia chegar por exemplo no início do ano na minha opinião muito viável então nessa volta do Lucas Romero ficaria nessa questão financeira mas se os dois quiseram o Cruzeiro o Pedro Lourenço e o Lucas Romero seria extremamente viável apesar de que nesse momento parece ser difícil mas não é tão assim se você for analisar friamente ainda mais se eles tiverem desejo nessa volta ao clube outro que eu acho muito bom o Lucas Silva jogador que tem 29 anos de idade vai completar 30 no mês de fevereiro e na minha opinião um baita jogador ir para o Cruzeiro no ano que vem tem muita gente que fala que ele não está indo no Grêmio se não está nem sendo titular no Grêmio na Série B não vai jogar no Cruzeiro e assim eu discordo completamente porque até ano passado ele era o grande craque do Grêmio mesmo naquele ano rebaixamento ele fez 48 partidas 3 gols e 3 assistências foi o ano mais artilheiro dele desde quando surgiu no caso pelo profissional então ele no caso pelo Grêmio se destacou aí em 2020 e 2021 com quase 100 partidas pelo clube nesse ano realmente ele perdeu a titularidade basicamente naquele jogo ali contra o Cruzeiro e Grêmio no Independência foi o último jogo que ele foi titular 31 partidas um gol marcado agora com a volta do Renato Gaúcho tinha uma expectativa dele voltar a ser o titular que ainda não concretizou nessa confirmação aí de ser o titular absoluto tem contrato com o Grêmio ainda por mais uma temporada mas esse caso aqui também se assemelha do Lucas Romero se ele quiser voltar o Grêmio também não tiver interesse e abrir mão desse um ano ainda de contrato que vai até o final de 2023 e o Cruzeiro tem interesse poderia dar certo mas o Lucas Romero tem um salário bem mais alto de acordo com algumas especulações seria próximo dos 500 mil por mês então realmente um valor muito fora da realidade do Cruzeiro acho que no máximo pro ano que vem mesmo uns 300 350 mil porque não é tão enviado assim tá se você for falar de 350 não é totalmente fora da realidade se for pra uma peça extremamente importante pro Cruzeiro por exemplo o Rafael Cabral na Série B ganhava isso 300 350 mil por mês e pro ano que vem vai ter um salário que de acordo com o Nicola também vai ser ampliado e no caso até o final de 2024 ou 2025 tem que confirmar isso ainda e um salário aí próximo dos 450 mil por mês depois de propostas do São Paulo e da Sampdoria da Itália mas quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários Lucas Romero que o último ano dele pelo Cruzeiro em 2019 jogou até o meio da temporada 18 partidas 2 assistências em 2017 e 2018 naquela volta dele ao Cruzeiro ele fez no total mais de 75 partidas 2 gols e 4 assistências sendo campeão da Copa do Brasil de 2017 e de 2018 além do Campeonato Estadual de 2018 também dando sequência aqui no vídeo temos agora mais alguns pontos que eu quero comentar com vocês um nome que quando eu olhei até fiquei na dor eu falei mas será que eu trago esse nome será que não é no caso do ponta Welber aí que vem se destacando bastante pelo Yoko Roma Marinos do Japão clube que é do Manchester City no caso o ponta que saiu do Cruzeiro em 2017 sempre teve aqueles altos e baixos pela Raposa começou a jogar desde 2011 ficou um pouco mais do que 7 anos no clube profissional foi emprestado pelo Esporte Curitiba em 2014 em 2015 mas fez parte do Cruzeiro campeão brasileiro de 2013 e 2014 além da Copa do Brasil de 2017 pelo Cruzeiro no total foram quase 200 partidas pelo clube e marcou seus 14 gols e outras 17 assistências depois se destacou bastante pelo Bahia em 2018 2019 e 2020 162 partidas pelo clube baiano com 19 gols marcados e outras 16 assistências e foi para o Japão a grande questão é que ele tem contrato ainda com o Yoko Roma por mais uma temporada mas é um jogador que eu ficaria de olho eu acho que pela questão da idade não seria um problema ele acabou de completar 30 anos de idade e pelo Japão do Yoko Roma lá no Japão nessa temporada fez 33 partidas 5 gols e 6 assistências ano passado 41 jogos 6 gols e 10 assistências também então excelentes números por lá o jogador aí revelado na base do Cruzeiro igual eu falei quando eu olhei o nome eu falei não o Elber não está muito bom não né foi olhar e realmente viveu uma fase excelente no Japão e a situação do Cruzeiro financeira é essa né ao mesmo tempo que pode pensar num grande reforço não podemos descartar um jogador que você fala nossa mas esse cara aqui não seria titular absoluto mas se você olha ali você vê que ele está vivendo uma boa fase assim como foi o primeiro reforço para o próximo ano o zagueiro Neres que é exatamente isso não é um cara que tem muito nome mas quando você vê os últimos jogos dele realmente ali parece ser uma boa opção tá e outro aqui nesse vídeo que até foi especulado eu até queria falar dele aqui porque eu acho que é o grande nome ex-Cruzeiro aqui nesse vídeo que é no caso do Marinho 32 anos de idade jogador aí do Flamengo que tem sido reserva nessa atual temporada apesar de que nessa reta final aí do Flamengo focando na Copa do Brasil da Libertadores como ele é o reserva imediato acabou ganhando um pouco mais de espaço tem até aqui 40 partidas 6 gols e 6 assistências o Flamengo pagou um pouco mais de 7 milhões de reais para tirá-lo do Santos no início dessa temporada então um salário aí próximo dos 500 600 mil por mês aí que eu vejo que complicaria bastante essa questão e eu não acredito que ele possa voltar tá só lembrando que o contrato dele é de mais uma temporada até o final de 2023 eu acho que é uma opção viável a partir de 2024 para pegar o jogador livre porque não acho que o Flamengo vai abrir mão do Marinho também porque nessa reta final do ano igual eu falei para vocês ele ganhou um pouco mais de espaço tanto que nos últimos 7 jogos do Flamengo ele jogou em 5 sendo 3 como titular então aí complicaria um pouco porque até umas sei lá 2 meses atrás o Marinho jogava pouquíssimas vezes e poderia ser mais viável mas eu nem vou falar muito dele porque eu acho que não seria tão viável assim para o ano que vem tá bom e outro aqui nesse vídeo o Ramon Abila ele que tem 33 anos sem travante que eu fico na dúvida não sei se seria uma boa se não é um cara que voltou a fazer uma boa temporada em 2022 pelo Colom ele tem 45 partidas nesse ano e 13 gols marcados uma assistência tem 33 anos de idade eu acho que o limite do que o Ronaldo poderia pensar em contratação e no caso ele que saiu pelo Cruzeiro em 2016 2017 foi importante em 2016 para salvar o Cruzeiro do rebaixamento ele fez 12 gols em 28 partidas em 2017 ele participou do time campeão da Copa do Brasil 32 jogos 13 gols marcados foi um pouco mais de 60 jogos pelo Cruzeiro 15 gols e uma assistência saiu porque o Mano Menezes não deixava muito ele como titular não era a característica que o Mano gostava poderia ter tido uma passagem muito mais vitoriosa muito mais longa pelo clube que infelizmente acabou não acontecendo depois disso ele passou pelo Boca Juniors 3 temporadas por lá marcou mais de 30 gols pela equipe em 62 jogos jogou também nos Estados Unidos na temporada passada onde ele foi mal 25 partidas apenas 5 gols e agora recuperando um bom futebol no Colom a única questão que eu achei até estranho o contrato dele pela equipe do Colom da Argentina é até dezembro de 2025 um contrato muito longo ele vai estar com 36 anos de idade quando encerrar esse contrato então eu só vejo o Ávila viável se ele aceitasse uma redução não sabemos o salário dele mas eu não acho que ele ganha meio milhão no Colom da Argentina não acho que chegue a isso tudo mas se fosse uns 350, 300 mil que é o número máximo que eu vejo o Cruzeiro contratando eu acho que seria uma boa opção sim tá aí com 33 anos até pensei que ele já estaria com 34 35 mas tem aí 33 e outro aqui para terminar o vídeo esse que também acho viável entra igual no caso do é que eu vejo ali do Lucas Somera e do Lucas Silva que é no caso do Diogo Barbosa lateral esquerdo 30 anos de idade que viveu uma fase excelente aqui pelo Cruzeiro em 2017 campeão da Copa do Brasil titular absoluto ele fez 59 partidas 2 gols e 5 assistências foi vendido para o Palmeiras com um pouco mais de 4 milhões de reais enfim depois disso ele acabou queimando um pouco o filme aqui com o Cruzeiro mas a passagem a última dele foi excelente realmente pela Raposa tem contrato com o Grêmio ainda por mais uma temporada e tem sido reserva pela equipe nesse ano mesmo apenas 25 partidas 2 assistências ano passado também 28 jogos e o último ano dele que ele foi bem pelo Grêmio foi em 2020 com 32 partidas e 3 assistências eu vejo que se o Cruzeiro apresenta uma proposta de empréstimo pagando uma boa parte do seu salário eu acho que o Grêmio animaria abrir mão desse último ano dele de contrato para ele defender o Cruzeiro então eu vejo que poderia ser uma boa opção na lateral esquerda o Cruzeiro batendo cabeça com o Matheus Bidurro o Juninho Capixaba também não seria uma alternativa barata e o Diogo Barbosa a questão dele é salarial porque eu não vejo que ele ganha menos do que 350 eu acho que seria próximo dos 400 mil não acho que o Cruzeiro pagaria isso para um lateral esquerdo que está com 30 anos tudo bem que ele acabou de fazer 30 anos de idade mas não vejo o Ronaldo fazendo loucuras se ele quiser abrir mão de um valor para receber e por exemplo se o Grêmio tivesse interesse de em vez de pagar 100% do salário em vez de reserva mesmo paga ali 30% 25% e empresta ele para o Cruzeiro para a disputa da Série A eu acho que seria um baita nome eu gosto muito do Diogo Barbosa e aceitaria ele de volta na equipe para o ano que vem estou curioso para saber a sua opinião o que você achou dessa lista se você concorda ou discorda deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários bom esse foi o vídeo espero que tenham gostado não esqueça de deixar seu like também de se inscrever em nosso canal ajudar nós a bater essa meta aqui de 40 mil inscritos até o final desse ano de 2022 vou deixar aqui na tela outras sugestões que já trouxe aqui para vocês no vídeo de hoje de manhã falando um pouco mais sobre um novo patrocinador que pode chegar no Cruzeiro quem seria essa empresa para conferir o que o Nicola trouxe de informação além também desse outro vídeo aqui que eu postei para vocês ontem de noite falando sobre no caso algumas opções de reforços para a próxima temporada e o link aqui embaixo na descrição da DG Store para você comprar suas camisas personalizadas e da UPA Sports Pass para você apostar no jogo do Cruzeiro amanhã contra o Novo Horizontino valeu galera